Pessoal, isso aconteceu alguns dias atrás, eu até pensei em falar antes, a verdade é que não tem nada de mais nisso aqui, mas vamos entender esse caso aqui do professor que botou fora Bolsonaro, em negrito, na fórmula, nas instruções da prova. Oh meu Deus, que coisa! Essa notícia foi sugerida por André Teixeira, compre BTC antes do divórcio, socialista da Iafane que vive em Nova York e contador do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma prova chamada PAVE, Programa de Avaliação da Vida Escolar, que lembra aquela piada de tiozão do PAVE ou Pacumê. Mas enfim, a prova lá na UFPEL, nas instruções da prova, isso é comum, nas provas tem aquela instrução e coisa e tal, e daí o pessoal percebeu que estava cifrado fora Bolsonaro, F, em letras, em negrito, tá vendo? F, O, R, A, B, O, L e aí por diante até o final ali, fora Bolsonaro. Olha que coisa, né? Aí aqui o fórum, né, que é a mídia da esquerda, né, falando que não, que viralizou e ganhou aplausos e elogios de vários jovens e professores, visto que Jair Bolsonaro, um radical de extrema direita, caraca, eu fico impressionado, cara, como que Bolsonaro alugou um latifúndio improdutivo na cabeça dessas pessoas, né? Cara, ele tá ocupando tudo ali, cara, os caras não param pra pensar mais nada, não fazem mais nada, não pensam mais em nada só no Bolsonaro. E o mais engraçado dessa história é o seguinte, né, e que diferença que faz isso, né? Eu acho que realmente vai ter algum aluno que não é, eu vou votar no Bolsonaro, deixa eu fazer minha prova do pavê aqui, aí eu, ih caramba, olha só, tá escrito fora Bolsonaro, é, pensando bem, eu mudei de ideia, não vou votar mais não, vou ser contra Bolsonaro. É, aconteceu pra caralho isso, Bolsonaro caiu agora, depois dessa prova aí do pavê, aconteceu, acabou com o Bolsonaro, não tem essa não, né? E eu digo mais pra vocês, hein, olha só, eu, que me lembro bem da época da faculdade e coisa e tal, você faz prova, você tá sempre preocupado em passar, não tá muito preocupado com outras coisas ali, eu duvido que algum aluno tenha reparado sequer nesse detalhe aqui, os alunos cagaram pra isso aí, leram as instruções, estavam preocupados em fazer a prova lá, em passar e não sei o que lá, ou sei lá pra que que é isso daqui, porque não parece ser uma prova de alguma coisa, né, prova de avaliação de vídeo escolar, mas enfim, preencheram as coisas lá pra resolver o problema, tá mais parecendo, sabe o que, que o próprio cara que fez isso daí, ninguém percebeu, aí ele foi e tirou uma foto, falou, olha só, tá vendo como é que eu fiz, que coisa, botei fora Bolsonaro na prova, olha que coisa, eu sou coisa da federal, sou professor federal e sou contra Bolsonaro, olha como eu sou corajoso, como se não fossem todos os professores de federal, praticamente 99% dos professores de federal não fossem de esquerda e coisa e tal, porra, para com isso, né, tá enganando aqui, hein, meu amigo, a gente aqui no Brasil já tá até acostumado, quem não é de esquerda, quando na hora de fazer prova na faculdade, você sabe que tem que esquerdar, pô, é normal, já tem a chavezinha ali de ligar, liga o modo emulação de esquerdista, sai escrevendo esquerdice o tempo todo, não tem jeito no Brasil, você tá fazendo ensino médio, tá fazendo Enem, Enad, faculdade, coisa e tal, meu amigo, tem que ligar o esquerdômetro mesmo, cara, liga a simulação de esquerdopata aí e faz, a redação do Enem, putz, tem jeito não, cara, tem que esquerdar mesmo, o pessoal tá acostumado pra caramba com esse tipo de coisa, até parece que isso é uma coisa que faz alguma diferença, o pessoal tá fazendo a festa, não, porque ele escondeu nas letrinhas em negrito, olha que coisa, os alunos nem devem ter percebido isso, se não fosse ele, o próprio professor, a própria pessoa que fez a prova, botando ali, marcando com vermelhinho e mostrando pra todo mundo, ninguém tinha nem percebido esse troço, né, é realmente, meu amigo, prova do pavê é isso daí, pô, é pra pavê, é pra comer, pô. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.